Não pode ficar calado perante o que se passa em Gaza. É inaceitável. Evidências apresentadas pelas instituições mais credíveis, que inclui a Unicef, o relator especial da ONU para Gaza, para a Palestina, e o Procurador-Geral está em silêncio, por ser Israel. Essa quase indiferência, a inatividade, o silêncio do Procurador-Geral, do Tribunal de Trasso da Penal em relação a Gaza, e o que a Comunidade de Trasso da Penal permite a Israel fazer o que faz em Gaza, causa uma profunda consternação, revolta. A nossa comunidade internacional nunca deixou tão baixo. não poderíamos ficar calados perante os crimes da guerra, as barbaridades. não quer dizer que não falam em relação ao Hamas. O Hamas nunca foi um movimento democrático. não há justificação possível, não há justificação intelectual, académica e muito menos moral, para o que Hamas fez no dia sete de outubro em massacrar civis israelitas. se Hamas tinha alguma razão, alguma autoridade, essa autoridade desapareceu. quer Netanyahu, quer Hamas deviam ser indiciados por crimes da guerra. quer Netanyahu. Obrigado.